Olha o ladrão, pega o ladrão, olha o ladrão, em cima da casa, olha o ladrão, pega, pega, olha o ladrão correndo lá, correu, correu ladrão, correu, polícia militar aqui ó, fazendo buscas aqui no local, o ladrão correndo lá ó, tá correndo lá ó, pega, pega! Olha só, a polícia militar acabou de capturar, né, supostamente esse ladrão que estaria dentro de uma residência na décima quinta rua e a polícia militar teve que correr atrás dele e conseguiram localizar ele aqui dentro desse galcão, né, várias viaturas aí fazendo, né, as buscas atrás dele, ele estava lá dentro do forro, na hora que ele viu a polícia ele acabou pulando de cima da casa, correu aqui na décima quinta rua. A polícia militar acaba de pegar ele, eles estão correndo aqui ó, na décima quinta rua, vários militares e também várias viaturas da polícia militar deram suporte pra conseguir localizar e pegar ele, né, pra acabar levando ele aí pra delegacia, pra que ele pague pelo crime que ele cometeu, né, ele estava dentro de uma residência tentando furtar, né, roubar um cidadão de bem aqui na décima quinta rua pro bairro.